Quando você tem aliança com Deus, quem mexe com você, mexe com Deus. Você não precisa que ninguém acredite em você, nem crê em você. Você tem certeza que Deus é com você, porque você é com Ele. Quando você tem aliança com Deus, você é forte. Quando você tem aliança com Deus, você passa momentos difíceis. Mas você sabe que esses momentos difíceis, Deus faz você ter experiências gloriosas com Ele. João teve experiências com Deus gloriosas na ilha de Pátimos e Deus revelou o Apocalipse. Estevão estava sendo apedrejado e viu o céu aberto. As suas maiores experiências com Deus, se você tem aliança com Deus, vai ser num momento difícil. Quando uma pessoa tem aliança com Deus, Deus não se esquece dela. Não tenha medo, não tenha preocupação nenhuma. Se você tem uma aliança com Deus, se você está fazendo a sua parte, Deus nunca falhou com a parte dEle.